Boa, Robóris! Eita nóis! Roger Ronivon! Nunca sai do tom! Respeito original, meu filho! Aqui balança, mas não cai, né, Ronivon? Nós até cai, Roger! Mas é na graça do povão! Sai do meio! O teclado tá batendo e a guitarra tá dorando O Roger Ronivon no gol, gol vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original, olapada, meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá dorando O Roger Ronivon no gol, gol vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original, olapada, meu irmão A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala aqui com o forróbóris, a pisada é garantida Dança o nosso forró, dia e noite, noite, dia Só no tango, lengo, tango da guitarra do Bahia O teclado tá batendo e a guitarra tá dorando O Roger Ronivon no gol, gol vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita original, olapada mesmo O teclado tava feito e a guitarra tá torando O Rode, o Rony, o Rony, o Gagó vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita original, olapada mesmo A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala que com forro boys a pisada é garantida Dança o nosso forró dia e noite, noite e dia Rasga, tecladista, sanfona que contagia O teclado tava feito e a guitarra tá torando O Rode, o Rony, o Gagó vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita original, olapada mesmo O teclado tava feito e a guitarra tá torando O Rode, o Rony, o Gagó vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita original, olapada mesmo É que nós! O original nunca se desce de menos Deixa essa porra pra lá, bora! A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala que com forro boys a festa tá garantida Dança o nosso forró dia e noite, noite e dia Só no tango, lengo, tango da guitarra do Bahia O teclado tá batendo e a guitarra tá torando O Rode, o Rony, o Gagó vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita original, olapada mesmo O teclado tá batendo e a guitarra tá torando O Rode, o Rony, o Gagó vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita original, olapada mesmo Só pra completar essa lapada de veneno DJ Sex Man, finaliza aí, bueno O Gagó de Aço do Forro Boys O Gagó de Aço do Forro Boys E esses saques que aparecem no sample Cala boca, o Rony, vó Forro Boys Alô, alô, Rony, vó A concorreza tá cheirando o que, meu filho? Tá cheirando o pó Casgou aí, compadre, foi? Olapada, meu filho Deixa com nós Que a pegada é bruta O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró, ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró, ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do seu lado da butina Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do seu lado da butina Tadinho, olha como é que tá, compadre Tô só assuntando esse negócio, viu? Olha a confusão, viu? Tem que respeitar esses meninos, hein? Não mexe não O cara diz que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira O cara diz que o forró dele é melhor E eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do seu lado da butina Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do seu lado da butina Rod, 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 nunca sai do tom Eita nóis Ô Rod, meu filho, tá cheirando né pó A concorrência é Eu vi esse negócio, compadre Dois tiros de poeira na goela Eu sinto muito o Playbozinho chegou Nessa balada quem pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Eu sinto muito o Playbozinho chegou Nessa balada quem pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Cheio de marrom, moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red Bull, Black, Nuzon Forceiro que esse moleque é Playboz Cheio de marrom, moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red Bull, Black, Nuzon Forceiro que esse moleque é Playboz Só pega as pavestinhas, a subinha de papai Aspiriquete, ele curte demais Rasgar dinheiro, paga o whisky pra nós Forceiro que esse moleque é Playboz Forceiro que esse moleque é Playboz Forceiro que esse moleque é Playboz Saiba mesmo, eu fico moleque aqui é veloz, hein Eita menina, as gata vem aqui, não brinca não Eu sinto muito o Playbozinho chegou Nessa balada quem pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Eu sinto muito o Playbozinho chegou Nessa balada quem pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Cheio de marrom, moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red Bull, Black, Nuzon Forceiro que esse moleque é Playboz Cheio de marrom, moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red Bull, Black, Nuzon Forceiro que esse moleque é Playboz Só pega as pavestinhas, a subinha de papai As piriguete ele custa demais Rasga dinheiro, paga o isque pra nós Fazer o que se o moleque é Playboz Rasga dinheiro, paga o isque pra nós Fazer o que se o moleque é Playboz E aí pra nós Só pega as lindias, não deixa pra nós Só pega as lindias, não deixa pra nós O moleque é Playboz E sai do meio Forro Boys ao vivo Não balança, mas não cai no fim Forro Boys Roger Ronibon Nunca sai do tom Eita, Roger Ronibon Respeito original Cinturinha dura, é assim Assunto é só Mestre, minha filha Mestre, minha filha Mestre, minha filha Baila novinha Excesso de gostosura Mecha a cintura, dura, dura, dura Mecha a cintura, dura, 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 dura Mecha a cintura, dura, dura, dura Baila novinha excesso de gostosura Você tem a pórmula Que desperta o pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura, eu não aguento Você tem a pórmula Que desperta o pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura, eu não aguento Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tum 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 Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tum 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 Mecha a cintura, dura, dura, dura Mecha a cintura, dura, dura, dura Mecha a cintura, dura, dura, dura Baila novinha excesso de gostosura Mecha a cintura, dura, dura, dura Mecha a cintura, dura, dura, dura Mecha a cintura, dura, dura, dura Baila novinha excesso de gostosura É isso aí, meu irmão 180, 180, 360 Você tem a fórmula Que desperta o pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura Eu não aguento Você tem a fórmula Que desperta o pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura Eu não aguento Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tum 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 Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tum 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 Mexe a cintura Dura 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 Mexe a cintura Dura 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 Mexe a cintura Dura 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 Baila novinha Excesso de gostosura Mexe a cintura Dura 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 Mexe a cintura Dura 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 Mexe a cintura Dura 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 Baila novinha Excesso de gostosura Mexe o bumbum Ô menina parceira Forró boys No regtum É muito fácil Rony boy É uma rocha dura Ó lá Tá cá Eu já aprendi esse trem Rony Isso 180, 180 360 Forró boys Forró boys De Brasília Para o mundo No mais romântico E dançante Pra que chorar Sem teus olhos Já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Se esse sofrimento seu É todo em vão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Ele esqueça esse cara Por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Vira dias e semanas Nesses anos E um dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança De alguém que tanto me esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança Que Deus abençoou Direto ao seu coração Forró boys Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Vira dias e semanas Meses e anos E um dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança De alguém que tanto me esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança Que Deus abençoou Que Deus abençoou E essa é pra mexer com os corações apaixonados Forró boys Eita Achei do meio, meu filho Achei o leiro esse negócio, hein Alô, DJ Deixa o nosso som tocar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Apesar o som, acaba quando esse CD furar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Apesar o som, acaba quando esse CD furar Nos quatro cantos do país Forró boys é que domina Hoje é referência na América Latina Levando a alegria tomou conta do planeta O som da guitarrinha ninguém tira da cabeça Esse conto tão gastando a sola da botina Os manos se agarram na cintura das meninas O povo tá comentando Forró boys Explodiu! Não tem paringuinha, o melhor desse Brasil O povo tá comentando Forró boys Explodiu! Não tem paringuinha, o melhor desse Brasil Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Apesar o som, acaba quando esse CD furar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Apesar o som, acaba quando esse CD furar E aí, rapaz! Os meninos ficam incomodados, aí Tocando que nem cigarro, meu filho Deixa o som tocar Os lá do canto do país Forró boys e quem domina Hoje é referência na América Latina Levando a alegria, tomou conca do planeta O som da guitarrinha, ninguém tira da cabeça Esse tum-tum-tum gastando a sola da rotina Os manos se agarram na cintura das meninas O povo tá comentando o forró boy Explodiu! Não de paringuinha, o melhor desse Brasil O povo tá comentando o forró boy Explodiu! Não de paringuinha, o melhor desse Brasil Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Apesar o som, acaba quando esse CD furar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar A fechação acaba quando se se derrura Eita, boys Quem só funciona e o pendrive só se der pane Toca demais, menino Show, papai Sucesso Forro, boys Forro, boys De Brasília para um Eu sempre sonhei Com um grande amor Que fosse sem fim Eu já me cansei De me iludir Sei que não há Esse amor aqui Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso a nado O mar e oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez seja Um conto de fadas Possa existir Possa existir Direto no seu coração E é quem é Eu já me cansei De me iludir Sei que não há Esse amor aqui Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Se alguém souber Me diz Que atravesso a nado O mar e o oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Quem sabe um dia Talvez seja Um conto de fadas Possa existir Nessa cidade Nesse país Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso a nado O mar e o oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez seja Um conto de fadas Possa existir Possa existir Direto ao seu coração Forro Boys Chama o saco Com a batidaça do Forro Boys Respeito, menino Quando essa novinha Chega na boate Meu coração bate Faz tontum, baby Ela vai quebrando Aos poucos me matando Seu bumbo vai sarrando Ralando Quicando E não para de mexer Quando essa novinha Chega, chega na boate Meu coração bate Faz tontum, baby Ela vai quebrando Aos poucos me matando Seu bumbo vai sarrando Falando Ficando E não para de mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver beber É de Brasília para o mundo De norte a sul, de leste a oeste Só dá corromões Oh, pancada Quando essa novinha chega na boate Meu coração bate e faz tum tum, baby Ela vai quebrando, aos poucos me matando Seu bumbum vai sarrando, ralando, ficando E não para de mexer Quando essa novinha chega, chega na boate Meu coração bate e faz tum tum, baby Ela vai quebrando, aos poucos me matando Seu bumbum vai sarrando, ralando, ficando E não para de mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby Vou te falar, viu? Vai descendo na rua Quica, 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 quica Quebra até o chão Esse bumbão tá batendo gostoso demais Forró Boys Eu tô de casa com a mina Que mora ali na esquina Na casa 43 Me apaixonei pela mina de uma vez Ela me veja provocar Eita menina gostosa Senta na janela me olhando no espelho Só fazendo charme pro cabelo vermelho Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram emojis de amor Essa mina me dominou Essa mina me dominou Essa mina me dominou Já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá, blá, blá Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá, blá, blá Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Essa mina me dominou Essa mina me dominou Essa mina me dominou Eita, nós Forra, rapaz, meu filho Respeita o cabelo vermelho, meu filho Te juro, compadre Forra, rapaz A gente já vive juntos Mas ainda falta um detalhe Não é beijo, nem carinho, nem amor Isso a gente se dá todo dia Não é desejo e nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu, o fundo, o pago, o bairro, a igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser A gente pode ir morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar O que eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar Só me diz se você quer Quebra as cordas, Marcos Bahia Isso a gente se dá todo dia Não é desejo e nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu, o fundo, o pago, o bairro, a igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser A gente pode ir morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar O que eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar Só me diz se você quer Forra mais Porra boys Eita meu filho E essa é pra galera que manda carona, hein Com respeito aos fãs E essa é uma lapada de veneno, hein Aí vai meu recado Pra turma da carona Tá tudo bagunçado Tá parecendo soma Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Identidade Tá acabando Aí vai meu recado Pra turma da carona Tá tudo bagunçado Tá parecendo soma Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Identidade Tá acabando Não sei de que Pula Não sei de onde É bode Tudo jeito E o vacilo Aqui perde o nome Aí vai meu recado Se a carona Puxa servir Que invente diferente Para seu bom de seguir Vem me copiar Aqui não tem jeito Virar saco maluco E pula no meu peito É fácil Engolir o que já tá martigado Aí foi meu recado Pra turma da carona Assim a galera aprende Seja original Meu filho Arrocha o nó Não sei de que Pula Não sei de onde É bode Todo jeito Vacila Que perde o nome Aí vai meu recado Se a carona Puxa servir Que invente diferente Para seu bom de seguir Neguei me copiar Aqui não tem jeito Virar saco maluco E pula Não tem jeito É fácil Engolir o que já tá martigado Aí vai meu recado Paco Já tá mandado Aí vai meu recado Paco Manda carona Tá tudo bagunçado Tá parecendo zona Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Identidade Tá acabando Aí vai meu recado Pra turma da carona Tá tudo bagunçado Tá parecendo zona Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Identidade Tá acabando Eita nóis Isso é do meio meu filho Assim é fácil Fazer ninguém quer Eita nóis A próxima da carona Se liga hein Nós balança Mas não cai meu filho Isso é do meio Forro Boys Eita nóis Bom pecado bruto Menino Respeito original Vai verão Vai verão Vem verão E o Forro Boys É o queridinho da nação Vai verão Vem verão Isso é da nóis Comandando os paredão Vai verão Vem verão E o Forro Boys É o queridinho do povão Vai verão Vem verão Isso é da nóis Tão mandando os paredão Tá todo mundo Cuxindo E a gente Tá ouvindo Esse forró gostoso Que arrasta a multidão Horrível Listo Danado Ninguém fica parado Dá coceira no pé Você cai no forrozão Não tem como resistir Você não vai conseguir É melhor se entregar E se render a pressão É tudo desgramado Ninguém fica parado Até ali Riscado se rendeu de paixão Vai verão Vem verão O Forro Boys É o queridinho da nação Vai verão Vem verão Isso é da nóis Comandando os paredão Vai verão Vem verão É o Forro Boys O queridinho do povão Vai verão Vem verão Isso é da nóis Comandando os paredão Respeita as técnicas menino Forro Boys Vai verão Vem verão Vem Não tem como resistir Você não vai conseguir É melhor se entregar E se render a paixão É tudo desgramado Ninguém fica parado Até ali Riscado se rendeu de paixão Vai verão Vem verão E o Forro Boys É o queridinho da nação Vai verão Vem verão Isso é da nóis Comandando os paredão Vai verão Vem verão E o Forro Boys É o queridinho do povão Vai verão Vem verão Isso é da nóis Comandando os paredão Taca a mão no zói Taca a mão no zói E o Forro Boys Eita rapaz É o repulição de esgramado Menino Ah, que sanfoneiro É aqui Oh, é ganheira Vem esse forró Pensa a mão na pata E toca sanfoneiro Quero ver subir poeira A noite hoje promete Forró tem bebedeira Já tá tudo combinado O atisado tá bombando Lá fora toda hora Tem o ubi encostando E toca sanfoneiro Quero ver subir poeira A noite hoje promete Forró tem bebedeira Já tá tudo combinado O atisado tá bombando Lá fora toda hora Tem o ubi encostando O piseiro vai ser bruto A galera forroceira Rasga o fole Sanfoneiro Na sanfoneira O piseiro vai ser bruto A galera forroceira Rasga o fole Mete o dedo Na sanfone A reganheira E a moreninha Tá dançando E rebolando Que beleza Na reganheira Na reganheira E a loirinha Não dá mole Também tá na brincadeira Na reganheira Na reganheira E a macharada E enlouquece Bebe doce a noite inteira Na reganheira Na reganheira E a moreninha Tá dançando E rebolando Que beleza Na reganheira Na sanfone Na reganheira A reganheira A reganja meu filho O sanfoneiro O sanfoneiro Medonho O piseiro O piseiro Vai ser bruta A galera forroceira Rasga o fole E sanfoneiro Na sanfone Na reganheira O piseiro Vai ser bruta A galera forroceira Rasga o fole Mete o dedo E na sanfone A reganheira A moreninha Tá dançando E rebolando Que beleza Na reganheira Na reganheira E a loirinha Não dá mole Também tá na brincadeira Na reganheira E a macharada Enlouquece Bebe e dança A noite inteira Na reganheira Na reganheira A moreninha Tá dançando E rebolando Que beleza Na reganheira Na reganheira E a loirinha Não dá mole Também tá na brincadeira Na reganheira Na reganheira E a macharada Enlouquece Bebe e dança A noite inteira Na reganheira Na sanfone Na reganheira Rasga meu filho Suu 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 Rapaz no céu Onde será o fruto Respeito original Meu filho Forra, boys Chega mais novinha Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegado Vou te beijar E depois fazer amor Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegado Vou te beijar E depois fazer amor Vem cá novinha Vem cá novinha Vem cá novinha Deixa de manha Sou cariço Sou pegado Vou te beijar E depois fazer amor Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegado Vou te beijar E depois fazer amor Vem cá novinha Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegado Vou te beijar E depois fazer amor Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegado Vou te beijar E depois fazer amor Aonde eu chego A mulherada Fica tudo assanhada Eu levo elas Lá pro meu apê De um mil Eu vou botando O parmo E aonde eu chego A mulherada Fica tudo assanhada Eu levo elas Lá pro meu apê De um mil Eu vou botando O parmo Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegado Vou te beijar E depois fazer amor Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegado Vou te beijar E depois fazer amor Deixa de manha Forro Boys É O que é isso? 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 O que é isso?